A cruz não pode obedecer, filho eterna tenho em seu poder Cansarei, subversar, libertar Eu sou feliz, sou feliz, fui perdoado sim Eu sou feliz, sou feliz, pra sempre existir Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Quando não encontrar, eu sei tanto a céu, a céu, a céu Sem paz, quem eu danço a ver Quando você não quer amar, desfrutar Chore e goza, não aceita Cansarei, subversar, libertar Eu sou feliz, sou feliz, fui perdoado sim Eu sou feliz, sou feliz, fui perdoado sim Oh sim, que amor grande azul, que dia grande azul Em fim, me salvou, amor sim Que amor grande azul, que dia glorioso Eu sou feliz, sou feliz, fui perdoado sim Eu sou feliz, sou feliz, fui perdoado sim Eu sou feliz, sou feliz, pra sempre existir Eu sou feliz, sou feliz, pra sempre existir Eu sou feliz, fui perdoado sim Eu sou feliz, fui perdoado sim Eu sou feliz, pra sempre existir Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus E aí